Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou resolver questões sobre equilíbrio químico, um assunto aí de fisico-química que muita gente acha um pouco complicado e que como todo bom assunto de química e principalmente de fisico-química você só vai pegar ele se resolver exercícios. Então, que bom que você estava vagando aí pela internet procurando questões. Caio nesse vídeo, não sei como, mas vamos lá. Tem três questões aqui muito importantes para a gente resolver, certo? Essa primeira questão trata daquela introdução teórica do assunto, certo? Em condições industrialmente apropriadas para se obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases, gás nitrogênio e gás hidrogênio, certo? A gente tem aqui a reação, o nitrogênio, um mol de nitrogênio reage com três mols de hidrogênio formando dois mols de amônia, NH3. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por... Então, você tem aqui essas figuras para representar essa amostra gasosa, depois que o equilíbrio ele é atingido. Aí, o que é que você tem que lembrar aqui? No equilíbrio, os reagentes não são totalmente consumidos e no final você vai ter só produtos. O equilíbrio químico estuda a coexistência de reagentes e produtos. As suas concentrações ficam constantes, lembrando que não é igual, é constante. Sim, mas tudo bem, qual figura aí eu vou marcar? Você tem que marcar uma figura que represente a existência tanto dos reagentes como dos produtos. Ou seja, nesse quadradinho tem que ter esses dois camaradas aí, reagentes e produtos. Então, olha aqui, na letra A a gente só tem essas duas substâncias. Aqui tem a legenda, a bolinha branca maior é o nitrogênio e a bolinha preta pequenininha é o hidrogênio. Na alternativa A você só tem representado aí gás nitrogênio e gás hidrogênio. Agora, se você olhar essa figura aqui, você só tem gás nitrogênio e amônia representado. Você não pode marcar. Letra E você tem amônia representado aqui, gás nitrogênio representado aqui, amônia de novo, e três moléculas bonitinhas de gás nitrogênio. Então, a alternativa A representa, certo? Então, bora para essa questão aqui que ela trata de cálculos, certo? Em um recipiente de um litro foi adicionado um mol de uma substância gasosa A, que imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição. As concentrações molares de A foram medidas em diversos momentos e verificou-se que, a partir do décimo minuto, aqui no gráfico, a partir do décimo minuto, a sua concentração se torna constante. Então, a partir desse momento aqui, a concentração dessa substância A fica constante, conforme os dados registrados no gráfico a seguir, certo? A decomposição de A ocorre segundo a equação 2A. 2 mols de A se decompõem, são consumidos, formando 1 mol de B e 1 mol de C. Letra A. Determine a velocidade média. Velocidade média. Então, essa alternativa, ela vai revisar cinética química, que é um assunto que vem antes de equilíbrio químico. Velocidade média é decomposição de A durante os primeiros 4 minutos. 4 minutos. Então, bora lá. Bora olhar aqui para o gráfico, certo? Então, os primeiros 4 minutos, aqui. Então, você tem essa concentração. A gente iniciou com 1. Depois de 4 minutos, caiu para 0,4. Esses dados são importantes, hein? Lembrando também que a gente começou a partir do tempo zero, né? Então, a alternativa A, velocidade média vai ser a variação da concentração sobre a variação do tempo. Então, a concentração inicial é a concentração final. Lembrando, já ia me enrolar aqui. A variação sempre é final menos início. Pronto. Final menos inicial. Então, a concentração final é 0,4. Certo? A concentração inicial, 1,0. Tempo final, 4. Tempo inicial, 0. Quando você fizer esse cálculo aí, você vai ter a sua velocidade média de consumo dessa substância A igual a 0,15 mol por litro vezes minutos. Agora, nessa letra B, a gente vai falar sobre equilíbrio. Uma vez que está pedindo aqui para a gente a constante de equilíbrio Kc. A gente vai falar sobre essa reação aqui, só que eu queria que você notasse que esse gráfico só traz informações sobre A. Não traz informações, dados aí no equilíbrio para B e para C. Dá para fazer? Dá. A gente vai se basear a partir dos dados de A. Certo? Então, bora lá. Aqui você tem o início do equilíbrio. A gente, no equilíbrio, temos 0,2 em concentração de A restante. Certo? A gente saiu de 1 e caiu para isso daqui. Quer dizer que foi consumido, se você está saindo de 1,0. Foi consumido uma certa quantidade e restou só 0,2, é porque foi consumido 0,8. Então, eu quero que você tenha muita atenção agora. Certo? Então, a gente consumiu, e vai ficar feio aqui o que eu vou tentar escrever, porque eu estou escrevendo com o mouse. Certo? Foi consumido 0,8, cara. Olha essa proporção. É de 2 para 1 para 1, certo? Quando você consome 2, você forma 1 de B e 1 de C. Quando você consome 0,8, você forma, levando em consideração essa proporção, 0,4. Se 2 está para 1, 0,8 está para 0,4. E aqui 0,4 também. Então, eu tenho os dados para todo mundo no equilíbrio, para eu poder jogar esses valores aí lá na fórmula. A fórmula é o quê? Produtos elevados ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pelos reagentes também elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é esse número grande que vem à frente da substância. Certo? Então, por isso que aqui, em A, ficou esse 2. A, deitinho, B e C, como era 1, não precisa aparecer. Então, você vai colocar aí os valores, certo? 0,4 vezes 0,4, são os valores para os produtos, dividido por 0,2 elevado ao quadrado, referente aí ao reagente. Quando você fizer esse cálculo, você vai ver que Kc vai dar igual a 4. Então, essa questão aqui, ela é bem completa, certo? Se você não entendeu, pausa, volta, espere a cozinha explicada da melhor forma possível. Mas, a gente ainda tem uma questão para resolver e finalizar o vídeo. Essa daqui. Em um recipiente de 1 litro, adicionam-se 4 mols de H2 e 3 mols de I2. A temperatura é de 27 graus Celsius. O equilíbrio é atingido, como mostrado no gráfico a seguir. Então, nesse momento aqui, a gente atinge o equilíbrio. Para o HI, a gente tem 10 mols por litro no equilíbrio. E para o H2 no equilíbrio, 2. E para o I2 no equilíbrio, 1. Esses são os valores que a gente pode colocar lá na fórmula do Kc. Então, bora lá. A gente não tenha a reação. Só que aqui tem dizendo que a gente colocou H2, I2. E forma essa substância. A curva para o HI é crescente. E essas duas curvas aqui são decrescentes. Quando a curva é crescente, é porque está formando. Os produtos são formados. Quando a curva é decrescente, está sendo consumido. Quem é consumido é reagente. Certo? Então, esses caras aqui são os reagentes. E esse cara aqui é o produto. Está aqui isso equacionado para você. Certo? Então, como a gente tem aí o Kc. Vai ser a concentração do HI sobre a concentração do H2 e do I2. Lembrando que, como eu balanceei, vai aparecer esse 2 aqui. Então, fica aqui elevado a seu coeficiente estequiométrico. 10² é 100. 2 vezes 1 é 2. Então, Kc vai ser igual a 50. A letra B. Qual o sentido do deslocamento dessa reação quando um ligeiro excesso de H2 é introduzido após o equilíbrio? Então, você vai adicionar essa substância aqui. Certo? Então, você tem, de novo, a esofiscopia e colar. Então, você vai adicionar esse cara. Quando você adiciona um reagente, você desloca o equilíbrio para a direita. Você perturbou aí o meio e ele tem que dar um jeito de compensar o que você fez. Você adicionou o reagente. Então, ele vai jogar para os produtos para tentar dar uma equilibrada aí. Certo? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Certo? No meu canal, eu tenho uma série de outros vídeos. Esses aí são só alguns exemplos sobre tabela periódica, radioatividade, estrutura atômica, ácidos e bases, ligações químicas. Enfim, tem vários outros vídeos. O canal é pequeno, mas ele está aí para ajudar você. Aproveite. Valeu.